Eu queria te servir Da maneira que eu julgava melhor Tanto tempo eu perdi Nada pude realizar Sempre que falavas comigo Me tocavas ao coração Não entendia a tua verdade Mas sabia a salvação Então busquei Eu implorei Me mostra o caminho, Senhor Não seja a minha vontade Faça a tua vontade Meu Mestre e meu Pai Então busquei Eu implorei Me mostra o caminho, Senhor Não seja a minha vontade Faça a tua vontade Meu Mestre e meu Pai Quando a porta eu abri Tua luz então entrou Compreendi naquele dia A grandeza do teu amor Agradeço, louvo e bendigo Pela graça dos teus dons Me guiaste Me guiaste no caminho Me entreguei em tuas mãos Então busquei Eu implorei Me mostra o caminho, Senhor Me mostra o caminho, Senhor Não seja a minha vontade Faça a tua vontade Faça a tua vontade Meu Mestre e meu Pai Então busquei Eu implorei Me mostra o caminho, Senhor Não seja a minha vontade Faça a Tua vontade, meu Mestre, meu Pai Então busquei, eu implorei Me mostra o caminho, Senhor Não seja a minha vontade Faça a Tua vontade, meu Mestre, meu Pai Então busquei, eu implorei Me mostra o caminho, Senhor Não seja a minha vontade Faça a Tua vontade, meu Mestre, meu Pai A Tua vontade A Tua vontade Meu Pai A Tua vontade A Tua vontade A Tua vontade A Tua vontade A Tua vontade